Etapa 6. Superar a procrastinação em 5 fases. Superar a procrastinação não vai ser fácil. Se você é como a maioria das pessoas que lutam para alcançar seus objetivos, provavelmente adquiriu o hábito da procrastinação. É difícil quebrar um hábito, mas isso pode ser feito. O primeiro passo é obviamente certificar-se de que você está ciente do que é esperado de você, o que você espera de si mesmo, e isso significa colocar sua lista de verificação de metas para a semana em um lugar que você a verá constantemente. Como mencionei anteriormente, sugiro colocá-lo bem sobre o vaso sanitário ou na porta do banheiro, de modo que toda vez que entrar no banheiro você o veja e seja lembrado do que precisa fazer naquela semana. No entanto, conforme a semana continua, você quase certamente encontrará motivos pelos quais não precisa completar os itens da lista de verificação hoje, mesmo se tiver tempo. Isso pode ser mortal para o seu plano, porque tudo depende de você dar aqueles pequenos passos para alcançar seus objetivos. Aqui está outra, surpresa, lista de verificação passo a passo O que permitirá que você supera a procrastinação quando ela surgir? Estágio 1 Identifique o problema Provavelmente, você não está apenas procrastinando por preguiça, mas mesmo se estiver, você precisa identificar o problema. Se você olhar para a sua lista e perceber que poderia passar os próximos a 30 minutos completando um dos itens dela, Mas não quer fazer, ou quer adiar para amanhã, você precisa identificar o porquê você está se sentindo assim. Pode ser que os medos que discutimos no capítulo anterior estejam surgindo. Pode ser que você simplesmente não se lembre porque fez seus objetivos, benchmarks, marcos e metas semanais em primeiro lugar. Ou pode ser que você esteja se sentindo preguiçoso naquele dia. Você pode até ter um motivo legítimo para não fazer isso. Por exemplo, você não quer correr uma milha porque tem apenas a 30 minutos antes de voltar ao trabalho e precisa tomar banho depois de correr uma milha. Não importa qual seja o caso, você precisa identificar porque deseja adiar o preenchimento de um item da lista de verificação até amanhã e então podemos decidir o que fazer com ele. Estágio 2 Decidir se é legítimo. Se você tiver um motivo legítimo para não concluir a tarefa agora, não há problema em adiar para amanhã. Do contrário, você pode seguir para a próxima etapa para superar a procrastinação. Terceiro estágio Analise sua lista de motivos. Isso não significa que você deva procrastinar ainda mais, fazendo uma lista de motivos pelos quais deseja atingir seu objetivo final. Você deve fazer essa lista ao mesmo tempo em que estabelece sua S, meta S, e detalha-as conforme construído anteriormente. Se você está adiando suas tarefas, deve examinar sua lista para que possa se animar mais uma vez sobre como atingir seu objetivo. Veremos algumas técnicas motivacionais mais específicas no próximo capítulo. Estágio 4 Imagine se no final de sua meta, se revisar sua lista não adiantou e você ainda está pensando em pular sua lista de verificação de métodos para o dia. Então pare alguns segundos e imagine se no final de sua meta se concluí-la. Se sua meta é se tornar financeiramente independente e trabalhar 20 horas por semana, imagine-se sentado no sofá, sabendo que as 4 horas de trabalho do dia terminaram e que você pode fazer o que quiser com o resto do tempo. Se o seu objetivo é perder peso ao se exercitar, imagine-se magro, em forma e com uma ótima aparência. Imagine-se na cidade, recebendo olhares do sexo oposto. Agora, passe mais alguns segundos pensando em como seria se você não cumprisse o seu objetivo. Imagine que você é dois anos mais velho e ainda está no mesmo estado financeiro que está agora. Ou está ainda mais endividado e ganhando menos do que agora. Se você está se concentrando na perda de peso, imagine que não perderá um único quilo nos próximos anos. Imagine os looks que você receberá e como eles serão diferentes do que você terá se realmente cumprir seu objetivo. Então, imagine se você ganhasse ainda mais peso, mais 45 quilos por exemplo. Ao terminar com essas técnicas de visualização, você será capaz de superar a procrastinação, mesmo das variedades mais teimosas. Caso contrário, vá em frente e vá para a etapa 5. Estágio 5. Apenas faça. Se você alcançou este ponto e ainda está tentando adiar o que quer que esteja em sua lista de verificação semanal que você tem tempo para fazer, e não consegue encontrar uma razão legítima para não fazer, apenas faça a maldita coisa de qualquer maneira. Você fez disso uma meta e, embora já tenha falhado nisso antes, não precisa falhar desta vez. Você pode fazer isso acontecer. Você não precisa ficar preso nessa rotina financeira para sempre. Nem precisa estar acima do peso e fora de forma. Seja qual for o seu objetivo, vá em frente e execute a tarefa. Você se sentirá melhor depois de fazer isso e colocar uma grande marca de seleção na caixa ao lado dela. Não se sobrecarregue. É importante que você não tente realizar muitos objetivos ao mesmo tempo. Porque se o fizer, sua procrastinação em realizar alguns deles virá de simples exaustão. Provavelmente, você encontrará tempo para cumprir dois ou três objetivos ao mesmo tempo. Dependendo de que tipo de objetivos são e do trabalho que os envolve, você pode ter que cumprir algumas metas por conta própria. Mas mais do que duas ou três metas geralmente significa que você não só não tem tempo suficiente para cumprir as metas semanais que o levarão ao fim de seus marcos. Mas também significa que você está exausto na metade da semana. Certifique-se de que sua procrastinação não vem de ter muitos objetivos de uma vez e, se for esse o caso, apenas remova um ou dois deles para concluir em uma data posterior. Agora, vamos passar para a sétima e última etapa neste guia, que lhe dará algumas ótimas maneiras de criar motivação e permanecer motivado ao longo de toda a sua jornada alcançando seus objetivos. E não apenas isso, mas aproveite a jornada.